Never treat your mother bad, never make a song Take your mother happy and glad she never wish you bad DJ Henrique de Ferraz Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap que meu mano é rico e que acabou com ela Novinha, deixa eu falar, hoje o GW te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap que meu mano é rico e que acabou com ela Lá vinha, deixa eu falar, hoje o GW te pega e te arrasa ikkuneika, ela quer leitada, e toda aberta Never treat your mother bad, never make a song DJ Henrique de Ferraz Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap que meu mano Henrique que acabou com ela Lá vinha, deixa eu falar, o DJ W te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, checa na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, ai caralho Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, checa na cara Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap que meu mano Henrique que acabou com ela Lá vinha, deixa eu falar, o DJ W te pega e te arrasa Lá vinha, deixa eu falar, o DJ W te pega e te arrasa DJ Henrique de Ferraz